Mais uma vez, peço a sua atenção. Não por mim, mas por Curitiba. Precisamos salvar a Prefeitura dos erros que estão sendo cometidos. Eu já fui prefeito. Criei administrações regionais. Introduzi as escolas integrais. Cuidei dos meninos de rua, com uma escola sensacional. Baixei a tarifa de transporte coletivo para o menor nível do Brasil com qualidade imbatível. Minha gente, a saúde funcionava bem, a Prefeitura funcionava de acordo com o que se pode desejar de uma Prefeitura. Mas isso faz 20 anos e depois não aconteceu mais nada. Minha gente, o IPTU subiu 346% em cima da população. A saúde pública não funciona. Temos 224 mil pessoas na fila da saúde pública. E eles só pensam em negócios, como se a Prefeitura fosse uma máquina para favorecer grupos econômicos. O transporte coletivo hoje é o mais caro do Brasil numa licitação feita pelo ex-prefeito Luciano Doce. O IPTU subindo 346% é um escândalo, minha gente. Eu criei a Guarda Municipal lá atrás, nunca mais aconteceu para a segurança pública. Não participam de debates comigo. Fogem sistematicamente de tudo. Eu não tenho espaço na televisão, eu não tenho dinheiro para fazer a campanha, mas tenho a experiência e a capacidade de transformar a nossa cidade, que já é bonita, num exemplo de política pública para o Brasil. Por isso estou aqui pedindo o apoio de vocês. Não para mim nessa guerra, mas para todos nós. Enfrentem essa parada comigo e vamos transformar Curitiba num exemplo de política pública para o Brasil. O meu número é 33 e se vocês votarem para a Vereador no 33 também, estão votando na nossa chapa e dando sustentação a esse projeto porreta que nós temos para a nossa Curitiba. Curitiba agora é Requião, é 33 e eu vou votar então, é 33 e eu vou votar então. Curitiba agora é Requião, Requião. Curitiba é a voz do povo, vai votar no Requião.